O espaço Lenox encheu-se dos fãs da cultura guiniense que foram assistir o final da primeira edição da Explosão de Novos Talentos, uma iniciativa da empresa Lenox que visa promover os artistas que ainda não são conhecidos. Lenox, na panorama empresarial guiniense mais de 10 anos, é o lema deste evento, da qual participou 83 concorrentes. Lenox, na panorama empresarial guiniense mais de 10 anos, é o lema deste evento, da qual participou? Lenox, na panorama empresarial guiniense mais de 10 anos, é o lema deste evento, da qual participou? A noite foi de grande diversão, num ritmo chonalmente, onde Jonel Dance cantou e encantou o público. Lenox, na panorama empresarial guiniense mais de 10 anos, é o lema deste evento, da qual participou? Lenox, na panorama empresarial guiniense mais de 10 anos, é o lema deste evento, da qual participou? Lenox, na panorama empresarial guiniense mais de 10 anos, é o lema deste evento, da qual participou? Lenox, na panorama empresarial guiniense mais de 10 anos, é o lema deste evento, da qual participou? A explosão de novos talentos é um projeto que a empresa Lenox pretende realizar anualmente. Nesta primeira edição, foram classificados 10 concorrentes para o final do concurso e apenas 3 primeiros foram premiados. Em representação do Governo, o Diretor-Geral da Cultura louvou a iniciativa, garantindo que vai continuar a apoiar. Não necessário agradecer no fundo do coração, em nome do Governo, a iniciativa tão importante de uma empresa privada que Lenox, na medida em que, ainda vai fazer mais uma vez, que jovens estavam no desconhecimento, a ser reconhecidos, a ser real salvo, a conseguir ter-se para o público, sem valores que talvez estavam escondidos. Como o Governo, Lenox continua a apoiar iniciativas privadas nas situações culturais e privadas, porque só assim, de braços dares, foram por atingir um desenvolvimento sustentável a nível cultural. Otimista, o vencedor desta primeira edição prometeu dar sempre o seu melhor. Não sei o que esperava, mas não gostaria de preparar as coisas, de maneira que o público não ficava bem, não é? Alguns colegas que estavam, talvez de essa maneira não entendem, estão a falar, não querido participar, vale? Não estão a falar, não vai ter sorte, mas não havia cultura de não ter a precisar de querer-se. A nós não vou poder ficar só que cultura, mesmo escondido assim. O meu projeto é ir em continuo, que é não investir sempre na música, para poder sobre-se. Não cansa aqui na carreira musical, não dá sacrifício de tudo, de maneira que juntar um gente no grupo, e que coisa fácil. O diretor adjunto da empresa Lenox explicou o propósito deste projeto. Ele é surgido com a Lenox, para perder a carença que tem de recursos humanos a nível de música naquela emissão. E tem artistas que têm oportunidade, para ver faltas de meios, falta de chance. Não só com uma falta de possibilidade, é que tem uma maneira de revelar. Portanto, não criei iniciativa para oportunidade, para tudo isso, independentemente de sua possibilidade, independentemente de sua idade. Mas só tem identificação, é uma ingriência. É uma ingriência com talento, com capacidade nesse canto. Não tenta resgatar o PC nesse canto e apresenta e mostra que aqui por aí, a nível de si, capacidade relativamente à música. Foram atribuídos certificados de mérito aos participantes, seguida de palavras de consolo aos que não conseguiram a vitória. O WLB tem coragem. Para a próxima vez, o WLB tenta reforçar, para fazer mais, melhor, em relação a assim. O concurso sempre é assim, então tem o Kikinaganga, Kikinapirri. Uma missa fora com uma vitória e para tudo eles, porque eram 83 pessoas, e fica 10, e Mangareles na Tora. Mantenha um encorajamento total para eles tudo. Mantenha um encorajamento total para eles.